Tô só com saudade de uma coisa, de uma coisa, é, não posso falar não. É? Perocada do Chifuio. Chegou o Zellorota. Olha lá ele, olha lá ele. Ah não, você tá bem cara? Tá meio assado hoje, tá meio assado. Tá assim. Cagou na calça? Só vou me limpar. Vixe, tá assado filho. Galera, vocês também foram chamados aqui pelo Tecmi? Vocês também foram chamados pelo Tecmi? Sim. Fui chamado aqui nessa bosta. Eu vi. Você que também é líder da turma, você sabe o que ele quer? É. Você mais ou menos. Ih, olha lá. Chegou o peitinho de pombo. Lá vai ele. Vocês que enfeitaram, ficou bonito, tá? Foi sua mãe, aquela cachorra. É, botei ela pra enfeitar tudo aqui. Eu sou líder da porra toda, você tem que tomar, tem que respeitar eu. Ah, tá se achando. Peitinho de pombo, meu irmão. Respeito comigo. Deixa eu falar discutir. Você vai tirar meu mérito? Não, não, que melhor. Você vai tirar meu mérito? Não, não, você vai tirar teu mérito? Você quer assinar seu nome no final do bagulho? É, tá te chamando o zinho lá, meu. E o meu? É, tu e eu sempre, os bestos dos bestos. Ah, até hoje eu me pergunto por que fundou essa merda. Cara, que viado. Tu viu isso? Tu viu isso? Esqui pra ele aqui, ó. Botar aqui, você reparou que ele fez uma cirurgia no olho ali pra ficar mais alto? Não sabe, não sabe. E essa aqui foi o terceiro. Mentira, eu cresci. Eu finalmente cresci. Eu finalmente cresci. Eu falei que eu ia ficar maior que você. Eu cresci. Que bagulho estranho, velho. Mas você quer me falar que foi a puberdade que te esticou? Agri, agri, agri. Então deixa eu ver esse espelho pubiano aí, vai. É, ô galera, é Natal, entendeu? Clima bonzinho, gostosinho. Olha, eu vou falar. Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Eu tô feliz de ver todo mundo junto de novo. Todo mundo junto. É um Husky. Eu tô vendendo por 5 mil reais. Caramba. Infelizmente, né? Fazer o quê? E esse Urugu do Pix aí, como é que funciona? É o Husky Siberiano da marca Nike G. Eu recomendaria. Quero não. É a Nike G, a gigantesca. Cabeça da minha... E nesse Natal, vocês vão dar o quê de presente pra mim? Eu tenho que te dar presente? Não, eu já não ganho nada. Você quer presente? Não, mas a nossa cesta de Natal do nosso trabalho tem que ter, filho. Cadê? Cadê? Não, vai ter a cesta. Eu vou dar um hot dog. Eu vou ver pro Takemichi o que ele vai me dar de presente. Só um segundo. Ele vai te dar uma pica, filho. Takemichi casou todo, todo. Você viu? Subiu lá assim, ó. É verdade. Todo... Ah, ele tá rico, velho. Quem pode, pode. É, quem pode, pode. Você pode fazer essa tatuagem na sua mão. Eu fiz, gostou? Caramba, ó. Ficou bem lindo. Chegou. Ô, meu... Você tá bem, cara. Chegou o Zé Lorota. Olha lá ele, olha lá ele. Ah, não. Você tá bem, cara? Tá meio assado hoje. Tá meio assado. Tá sim. Cagou na calça? Vixe, tá assado, filho. Leirinha do Tchan. É... Eu joguei minha cueca. E minha irmã também. Você ainda tá com o Draken, né? Tá todo magricelinho. Gostou? Academia, bebê. Comer. Não tá se alimentando bem? Não, parece academia pra mim, não. Ô, Magi. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você tá com a tatuagem da bota e no braço? Ah, nada não. É longa história. Ah. É que eu fiquei quase com o nosso irmão. É que eu fui obrigado a... O que é isso? Fazer. Só pode. Ah, com saudade da galera da bolsa. Não, não tô, não. Tô, não. Tô só com saudade de uma coisa. De uma coisa. É, não posso falar, não. É? Pirocada do Chifuio. Que isso? Aê. E aí, emazinha? Vai ter filho quando com o nosso Drakenzinho? Ah, logo, logo. Se ele quiser, né, também. Que ele só tá me enrolando. É que você sabe que ele é brocha, né? Quero ter um casal. Vai ser o Plínio e o Plônio. Você não tem vergonha, não? Seu filho vai sofrer bullying. Nesse dia de nome, junto com ele. Nossa senhora. Não vai, não. Não vai nada. Vai. A gente vai ensinar ele, ó. Fazer isso aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é pra punhalar a criança? Aqui, ó. Ai. Toma. Ow, ow. Que isso? O que é que você tem? Ai. Nossa. Tomou só um. É assim que nós vamos fazer. Ó, Natalzinho. Tá chegando. Você não deveria fazer isso comigo. Entendeu? É paz e amor. Jesus Cristo na Terra. Entendi, entendi. Mas vai comer alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai comer um piruzinho. Ah, vamos... Eita. Vou encher essa barriguinha. Eu não tô sabendo disso, não. Eu não tô sabendo disso, não. Não, eu vou falar pra todo mundo que você vai comer um piru. E quem sei se você tá falando de piru com a Emma, hein? Ela falou que daqui a pouco é hora de comer o piru. Eu não sei que piru ela tá falando. Não sei se é o seu. Até porque você, né? Brochas. Baje, Baje. No passado, a gente trocou de corpo e você viu o dragão do Tomar. Ele viu o dragão. A calda do dragão. É, era mais ou menos essa pontinha do dedo aqui. Dragãozinho. Tá exagerando, tá exagerando. É porque tava frio, tava frio. Tava frio. Pode ser, pode ser. É a minha casa. A gente ainda tava nas fontes termais, as termas, né, mano? Mas, ó, há cinco minutos atrás, Baje, ela tava falando que queria ter o Plínio Plênio. Queria ter dois filhos comigo. Ela falou pra mim, mas ela falou que tava... Eu falei pra ela, só deixei avisado, né, que você é brocha, porque eu lembro que tava... Não, ô Baje, não, ô Baje, pô, cara. Quer acabar com o seu esquema, quer acabar com o seu esquema. Não, eu só mandei a real pra ela, pra ela já ficar ciente, né, que o cara é brocha. Tem que deixar ciente, né, as pessoas. Que isso aí, é mentira. O nervosinho, não acredita nele não, nervosinho. Eita, eita. Tá coçando a bunda um minuto atrás. É, sério? Ele assou. Era só pra prestar atenção. Eu só vim me despedir e vocês. Um Feliz Natal pra vocês. Ah, um Feliz Natal pra todo mundo, né? Ô, galera, galera. Ó. Meia noite. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. a sorte aí é feliz natal feliz da palma feliz analfa usually cuidado a e Ra e abração não feliz analfa não felicidade asympt nologa para cá isso feliz natal feliz natal feliz nadal Feliz Natal, Natal, Natal. Não faz mal, não faz mal, não faz mal, não faz mal. O jornal, o jornal é caro, caro para chuchu. Como eu vou fazer, é para comer o seu... Oh, 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 oh! Tá, gente, eu tenho um presente de Natal para você que você nunca iria esperar. O quê? O peruzão de Natal. Porque o peruzão vira e é hora de inverter as coisas. Alguma coisa vai inverter? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah, o azul é Pyongers! A foto do Pyongers! Oh, o cabeçudo aqui na minha frente! Cadê o Draken? Feliz anal a todos, viu? Feliz anal, boa Natal! Vai botar essa foto aonde? Cadê o Draken? Eu acho que o Draken tava pegando o tapemiche ali, viu? Tava pra lá, ó. É, é bom você dar uma olhadinha. Acabar com o Natal, né, desse povo logo. Ah, pelo amor de Deus, não aguento mais viver nessa loucura. Um pior que o outro. Mas é isso! Feliz Natal pra você aí que tá assistindo. Não deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha o seu vídeo. E eu sei que você tava com saudade de mim. Quem sabe um dia eu voltarei. É... Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Obrigado.